Olá! Neste vídeo, irei mostrar como usar um domínio personalizado no Blogger. Temos aqui um blog que eu criei, que vai servir bem simples. Neste caso, é o devturbo.blogspot.com e pretende substituir com um nome personalizado. Para ter um nome personalizado, vai ser necessário registá-lo na Turboost. Então, neste caso, acede ao site.blogspot.com.tnz e escolhe o domínio que pretende registrar. Eu escolhi, por exemplo, um tutorial por site para verificar a atividade do domínio e procedo com o processo de registro. Vou deixar na descrição um link com as instruções de como fazer o registro do domínio. Como eu já tenho o domínio registrado, neste caso é o tutorial porno. Eu vou usá-lo para poder personalizar o meu Blogspot. Então, eu vou mostrar aqui na área do cliente, que já tenho cadastrado. O anem do mim. Tem aqui, que é o tutorial Turbo.blogspot.com.br. Para começar com o processo de personalização, vamos às definições do Blogger. Para tal, vamos aceder ao site blogger.com e vamos nos dirigir às definições do site. Na seção de publicar, clicamos no domínio personalizado. Em seguida, colocamos o nome do domínio que cadastramos e clicamos em guardar. Ao clicar em guardar, irá aparecer uma informação informando que há necessidade de validar o seu domínio. Neste caso, a validação é feita no seu provedor de registro do domínio, onde tem o seu domínio cadastrado. No nosso caso, o registro foi feito no autobus, vamos fazer a validação lá. Para tal, temos que copiar os registros abaixo, que são esses. O nome do destino, são dois registros. E vamos nos dirigir à seção de edição do DNS do domínio cadastrado. Vamos a isso. Clicamos em gestor de DNS. Em seguida, selecionamos o domínio que pretendemos editar. No nosso caso, é o tutorial Curve. Vamos clicar. E clicamos em modificar o domínio. O passo seguinte será dirigir a seção dos registros já e deletar as informações que já estão aqui cadastradas. Vamos deletar o www, porque já temos lá. Em seguida, clicamos em assinamento. Colocamos, copiamos esse www.tacki. Colocamos no campo de servidor. No campo de valor, vamos colocar o valor que está aqui no destino. Vamos colocá-lo por ponto no sinal. Porque trata-se do domínio externo ao que foi cadastrado. Em seguida, vamos clicar em mais para salvar. Em seguida, vamos copiar o segundo registro, que é este. Nome, bb e seguimos o mesmo passo. Colocamos no servidor. Vamos copiar o valor. Colocamos no sistema. Colocamos no fundo. E clicamos em salvar. Agora, voltamos em definições. Clicamos em domínio personalizado. Colocamos novamente o nosso domínio. E clicamos em guardar. E já está. Agora, o nosso domínio do blogger está personalizado. Vamos confirmar, para ver se está tudo ok. Digitamos o nome do domínio. Perfeito. Já está. Outro passo que é opcional, é por acaso em que queremos que seja possível aceder o blog, sem precisar digitar www. Isso. Isso é feito com muita facilidade aqui na área de gestão da Turbos. Basicamente, o que precisa ser feito é só ir em modelos DNS. selecionar o blogger e clicar em cargar modelo. Tendo feito isso, o passo seguinte que recomendamos é ativar o redirecionamento. Nesse caso será para quem for a digitar www e para o domínio principal. Vamos confirmar agora. Como podem ver, já está rodado perfeitamente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.